Tom Salaam. E aí E aí E aí Dá? Ok. Hare Krishna, minhas referências a todos. Muito obrigado, Maharaj, pela sua explanação maravilhosa. Os diabócios estavam aqui se deliciando, se deleitando com as suas palavras, enfim, com a sua leitura. E, bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos os organizadores do evento pelo convite, e apesar de não ter a qualificação necessária para poder estar aqui, mas eu agradeço imensamente a confiança, o incentivo, né? E, desde já, eu peço desculpas por qualquer falhas que eu possa vir a cometer durante essa tentativa de ler o segundo canto, né? O terceiro capítulo do segundo canto. Então, antes de começar, vou, enfim, pedir as bênçãos de todos, nossos mestres espirituais e a todos os devorços presentes. Chila Prabhupada. O magianati mirandasyaya genangyana shalakaya chakshurumilitam genatazma shirigurave namaha Namam Vishnupadaya Krishna-prishnupadaya Bhutale Shirmate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadipashtatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyashtha Kripa Sindhubhyayevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhupadaya Nandar Shri Advaita Garadar Shri Vasari Buhura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krantarashamad Bhagavatam Ki Jai Então, eu não vou ser tão espontâneo quanto o Yamuna Thiaramah Raj Ontem também, Chana Mugaswami e Srinanda foram, eles foram lendo e comentando, né? Eu vou utilizar o material do Bhakti Vaibhava Um curso que é oferecido aqui no Brasil pelo Instituto Jaladuta E eu vi que tem alguns professores aqui presentes Incluindo o Maharaj Chiranamuka Yamuna Thiaramah Raj E Prabhupadaya Sivananda também está aqui Então, esse é o material do curso Ele traz uma, enfim, uma abordagem sistemática, né? E como eu não tenho tanta realização, eu vou me valer dele Então, vamos lá A gente vai ler o capítulo 3 Que é intitulado Serviço Devocional Puro A Mudança no Coração Então, aqui, nós vamos trazer uma visão geral do capítulo 3, né? Esse capítulo, segundo esse estudo, ele é dividido em três seções temáticas Ou seis pérolas, né? Então, ele, do verso 1 ao 12 Ele vai falar sobre a Krishna como o objeto último de adoração, né? Então, obviamente, né? Que nós vamos ver que Shukadeva Goswami Antes de apresentar Krishna como o objeto último de adoração Ele vai trazer uma abordagem bem interessante, né? Ele vai, enfim, a gente vai ver isso logo em seguida Mas ele não vai falar diretamente do serviço devocional a Krishna, né? Parece que ele levou em consideração as distintas personalidades Que estavam ali presentes na Assembleia, né? Apesar de que, enfim, obviamente tinham presentes devotos puros Incluindo o Parikshit Maharaj, que estava na sua frente, né? Que era, assim, quem de fato estava inquirindo para ele, né? Inquirindo dele acerca desse conhecimento, né? O que uma pessoa deve fazer na hora da morte, que era o caso dele Mas ele não vai falar apenas de serviço devocional puro Ele vai nos conduzindo gradualmente a esse serviço devocional E também considerando que ali na plateia Haviam pessoas adoradoras de semideuses, né? Karma Kandis Ele também vai falar sobre esse tipo de adoração nesse capítulo Mas ele estabelece Krishna logo em seguida como o objeto último de adoração E dos versos 13 ao 16, né? Ele vai falar sobre a avidez de Shaunaka Por ouvir Krishna Katar Assuntos relacionados a Krishna E eu queria fazer um, assim, um gancho com um link, né? Com o capítulo, voltando um pouco para o canto 1 O capítulo 2, né? Tem uma sequência de versos, assim, muito importantes, né? Que nós já estudamos, né? No ano passado No ano passado, no ano retrasado, nesse estudo Na Ecovila Govardhana E eu queria rever um pouco essa sequência de versos Que é muito importante para os estudantes do Bhagavata, né? Inclusive, esses cinco versos Eles vão trazer a toda a escada, né? Do processo de Bhaktioga Na verdade, os estágios, né? De Shrada até Prema Então, o verso 16 do capítulo 2 Que é intitulado Divindade e Serviço Divino O verso diz assim Shuru Shuru Shou Shraddha Nasya Vasudeva Kataruti Sian Mahatse Vayavipra Punyatirtani Shivana Mishivana Então, esse verso, ele fala sobre a importância Sobre a avidez, né? Shuru Shushou Aquele que está ocupado Em ouvir, né? A Shraddha Nasya Com muita fé Então, ele diz assim Eu vou ler a tradução literal Aqui, para o padre, traduz a palavra Shraddha com cuidado e atenção Então, a tradução literal diz assim Os sábios Ó sábios, duas vezes nascidos Servindo aqueles devotos Que estão completamente livres De todos os vícios Presta-se um grande serviço Através de tal serviço Obtém-se a afinidade Por ouvir as mensagens De Vasudeva Então, assim No nosso caso, né? Nós ainda não temos essa avidez Assim, por ouvir o Shramaribag Pelo menos no meu caso Mas nós sabemos que À medida que nós servimos Ao devoto puro Obviamente que servir ao devoto puro Inclui ouvir desse devoto Seca da conhecência de Krishna Como Krishna fala no Bhagavad Gita Devemos nos aproximar De tal método espiritual Indagar dele Submissamente E prestar-lhe serviço, né? Eles podem nos transmitir Conhecimento Porque eles viram a verdade Eu vou ler uma parte Do significado de Kralpada É esse verso A vida condicionada Do ser vivo É causada Por sua revolta Contra o Senhor Há homens chamados Deva E outros seres vivos Que são chamados De Seres divinos E há homens chamados Desculpa Há homens chamados Deva Há homens chamados Deva Ou seres vivos divinos E há homens chamados Assuras Ou demônios Que são contra A autoridade do Senhor Supremo No Bhagavad Gita Décimo Sexto capítulo Dá-se uma viva Descrição Dos Assuras Na qual Se diz que Os Assuras São postos Em estados Cada vez mais baixos De ignorância Vida após vida E assim Deslizam Até formas Animais inferiores E ficam desprovidos Deem informação Da verdade absoluta A personalidade de Deus Esses Assuras São gradualmente Corrigidos E despertos Para a consciência De Deus Pela misericórdia Dos servos Liberados do Senhor Em diferentes países De acordo Com a vontade Suprema Tais devotos De Deus São companheiros Muito íntimos Do Senhor E quando Vem salvar A sociedade humana Dos perigos Do ateísmo Do ateísmo Eles são conhecidos Como encarnações Poderosas do Senhor Como filhos do Senhor Como servos do Senhor Ou companheiros do Senhor Mas nenhum deles Falsamente Diz ser o próprio Deus Essa é uma blasfêmia Declarada pelos Assuras Cujos seguidores Demoníacos Também aceitam Façantes como Deus Ou suas encarnações Nas escrituras reveladas A informação definida Sobre a encarnação De Deus Ninguém deve ser Aceito como Deus Ou a encarnação De Deus A menos que seja Afirmado Pelas escrituras Reveladas Os servos De Deus Devem ser Respeitados Como Deus Pelos devotos Que queiram realmente Voltar Ao Supremo Esses servos De Deus São denominados Mahatmas Ou Tirtas E pregam De acordo Com o tempo E lugar Particulares Esse é um ponto Interessante Que Bom Se nós queremos De fato Desenvolver gosto Por essa mensagem Nós devemos Servir esses servos De Deus E cooperar Com eles Na sua missão De assim Ajudar As almas Condicionadas A compreender Esse conhecimento Na verdade Despertar A sua relação Com a pessoa Suprema E esses devotos Eles são comparados Eles são chamados De Tirtas Ou Mahatmas Porque eles são Considerados Tirtas Ambulantes Eles viajam Levando esse conhecimento E eles carregam Rade Christian No coração E por isso Onde quer que eles passam Eles purificam A atmosfera Desse local Os servos De Deus Exortam as pessoas A tornarem-se Devotos Do Senhor Eles não toleram De forma alguma Ser chamados De Deus Chaitanya Mahaprabhu Era o próprio Deus De acordo com a indicação Das escrituras reveladas Mas ele representou O papel De um devoto As pessoas Que sabiam Que ele era Deus Chamavam-nos Deus Mas ele tampava Os ouvidos Com as mãos E cantava O nome do Senhor Vishnu Ele protestava Vigurosamente Contra ser chamado De Deus Embora indubitavelmente Fosse o próprio Deus O Senhor Compara-se Assim O Senhor Comporta-se Assim Para prevenir-nos Contra os homens Inescrupulosos Que sentem prazer Em ser chamados De Deus Os servos De Deus Vêm para propagar A consciência De Deus E as pessoas Inteligentes Devem cooperar Com eles Sob todos os aspectos Servindo-se Servindo-se Ao servo De Deus Pode-se Com prazer A Deus Mais do que Servindo Mais do que Servindo diretamente Ao Senhor O Senhor O Senhor fica Mais satisfeito Quando vê Seus servos Quando vê Que seus servos São devidamente Respeitados Porque tais servos Arriscam tudo Para o serviço Ao Senhor E por isso São muito queridos Pelo Senhor Bom, então É um significado Um pouco extenso Eu vou parar Por aqui Mas enfim Queria ressaltar Esse ponto De que As pessoas Inteligentes O Pada fala Que as pessoas Inteligentes Devem cooperar Com eles Sob todos os aspectos E ele Conclui dizendo Que servindo-se Ao servo De Deus Pode-se Com prazer Deus Mais do que Servindo ao Senhor Diretamente Então Esse verso Ele vai falar Sobre Shraddhas Sadhu Sanga E Vajna Kriya Ou seja Essa fé Inicial Do serviço Emocional Que nós temos Enfim Ela vai ser Reforçada Ao ponto De nós Através Da associação Com esses Devotos Nós podemos Nós vamos Poder Ter a oportunidade De servi-los E isso Significa Vajna Kriya E em seguida Nós obtemos Através Dessa prática Do serviço Devocional Que é Vajna Kriya A purificação Do coração Que é o seguinte Estágio Chamado Anartanivripe Ou assim O livramento Das condições Das coisas Indesejáveis Que estão Em nossos Corações Então Para isso No verso Seguinte É dito Que Shri Vatan Suakata Krishna Punya Punya Shravana Kirtanah Hridyantastor Yabadrani Bidurnuti Surritsatam Shri Krishna A personalidade de Deus Que é o Paramatma Superalma No coração De todos E o bem feitor Do devoto Verás Purifica Do desejo De gozo material O coração Do devoto Que desenvolve O desejo Ardente De ouvir Suas mensagens Que são Por si mesmo Virtuosas Quando Adequadamente Ouvidas E cantadas Então No verso Seguinte Assistindo Regularmente As aulas Do Bhagavatam E prestando Serviço Ao devoto Puro Tudo Que é Molesto Ao coração É quase Que completamente Destruído E o serviço Amoroso A personalidade De Deus Ao qual Se louva Com canções Transcendentais Se estabelece Como um fato Irrevogável Então Aqui O estudante Já se estabeleceu Inista Ele já está fixo Na sua prática Ele já ouve O Bhagavatam Regularmente Ele está todos os dias Ele na live Ele todos os dias Ouvindo As várias aulas Do Bhagavatam Que são Hoje em dia Sobretudo Compartilhadas Nas redes sociais Ele está Regularmente Lendo o Bhagavatam Na sua casa Então assim Ele acorda Diariamente cedo Ele canta As suas Seu número Prescrito De voltas Diariamente Ou seja Uma pessoa Que já Está fixa Nessa prática Do serviço Devocional Então O verso seguinte Vai falar Quando ele obtém O gosto E a atração Espontânea Por Krishna Tão logo Tão logo O revogável O serviço Amoroso Seja estabelecido No coração Os efeitos Dos modos Naturais Da paixão E ignorância Tais como Luxúria Desejo E ânsia Desaparecem Do coração Então Então o devoto Se estabelece Em bondade E torna-se Completamente Feliz Então aqui O serviço Devocional Ele já se estabeleceu No coração Do devoto E consequentemente Obviamente Para isso Ele já está Em bondade E como Como assim Um Assim Um resultado De se estar Em bondade É felicidade Ele já desfruta De uma felicidade A cada momento Por isso Ele se torna Completamente Feliz Então No verso Seguinte Assim estabelecido No modo Da bondade Pura O homem Cuja mente Tem sido Vivificada Pelo contato Com o serviço Devocional Ao Senhor Obtém conhecimento Científico E positivo Da personalidade De Deus No estágio Em que se liberta De todo o contato Com a matéria Então nesse estágio Aqui Nessa fase Ele já alcançou Bava e Prema Ou seja Eu queria Assim Só trazer Essa sequência De versos Porque Ele começa Falando Nessa sessão Que nós estávamos Falando Fala sobre Essa avidez De Shauna Karish Por ouvir Krishna Katana Então É Assim O Bhagavatam Ele está sendo Falado De Sutta Goswami Para Shauna Karish Então Sutta Goswami Fala sobre Essa importância De se ouvir O Shirmari Bhagavatam Servir o Devoto Puro Ouvir o Shirmari Bhagavatam Regularmente E Esse processo De ouvir e cantar Ele vai gradualmente Purificando o nosso coração Vai nos trazendo Essa compreensão Purificando a nossa inteligência Para que através Da inteligência espiritual Nós podemos Nós possamos vencer Esse insaciável inimigo Como Krishna Enumera no Bhagavad Gita O inimigo número um Que é a luxúria Que tem como Assim Seus Subprodutos A cama A croda Ou seja Desculpa A croda A ira E por aí vai Ira Cobiça Inveja Então Bom Do verso 17 A 25 Ele vai falar Que sem Krishna A vida É um desperdício Vou ver um pouco De água aqui Para ver se eu fico Um pouco menos nervoso Então o primeiro verso Ele vai falar Sobre o dever De alguém No limiar da morte Na verdade Ele É uma conclusão Do que já foi falado Anteriormente Então o verso 1 Diz Como você me perguntou Quanto ao dever De um homem inteligente Que está no limiar da morte Então eu respondi A você Então aqui ele vai falar Sobre a conexão Entre os capítulos 2 e 3 No primeiro verso Desse capítulo Shishukadeva Goswami Conclui sua resposta A questão de Maharaj Parikshit Concernente ao dever De um homem No limiar da morte O homem introspectivo Deve ouvir Krishna Katar Então ele fala Manushi não Ele se refere a Se dirige a Maharaj Parikshit Como esse homem introspectivo Mas se a pessoa Ela possui desejos Assim materiais Se ela possui outros desejos Ela deveria adorar Os semideuses Para lograr esses benefícios Materiais Então como um prelúdio A esta resposta A esse questionamento Shishukadeva Goswami Começa descrevendo As personalidades Apropriadas para a duração Afim de que os desejos Materiais Possam Sejam satisfeitos Então assim Aqui Shishukadeva Goswami Ele não vai falar Diretamente Sobre o serviço emocional Ele vai começar Assim a falar Sobre a duração As diferentes semideuses Isso é explicado Na sessão Karma Kanda dos Vedas E curiosamente Shishukadeva Goswami Traz isso para cá Então interessante Ver o quanto Shishukadeva Goswami Ele leva em consideração A audiência Para Qual ele estava Assim Enfim Ele estava levando em consideração Quem ele ia Para quem estava Quem estava ouvindo ele Quem estava ouvindo ele Qual era essa assembleia Que estava ali presente Ele não estava levando em consideração Apenas Parikshit Maharaj Que era um devoto puro Mas ele levou em consideração Que tinha Outros tipos de pessoas Com outros níveis de consciência E respeitando isso Ele traz uma abordagem Mais inclusiva Para que depois Eles possam Ele possa trazer O assunto do serviço emocional Como a meta última E também o meio Pelo qual Nós podemos Satisfazer Todos os nossos desejos Então ele vai Falar uma sequência Enfim A sequência De semideuses E Diferentes tipos de adoração A diferentes semideuses Os resultados Obtidos através Mediante Através dessa adoração Aquele que deseja Absorver Esse no Brahma Jyotin Pessoal Deve adorar O mestre dos Vedas O senhor Brahma O Brihaspate O sacerdote eludito Aquele que deseja Sexo poderoso Deve adorar O rei celestial Indra E aquele que deseja Boa descendência Deve adorar Os grandes Progenitores Chamados Pradiapatis Aquele que deseja Boa fortuna Deve adorar Durugadevi A superintendente Do mundo material Alguém que deseja Ser muito poderoso Deve adorar O fogo E aquele que Aspira apenas A Aquele que Aspira Acho que É Traduzido o Google Aqui Tá errado Vou pegar o bar Vou ter aqui Pra leger Altamente A pessoa A pessoa que deseja Boa fortuna Deve adorar Durugadevi A superintendente Do mundo material Alguém que deseja Ser muito poderoso Deve adorar O Deus do fogo E aquele que Se interessa Apenas Em dinheiro Deve adorar Os vassos A pessoa Deve adorar As encarnações De rudra Do senhor Shiva Se deseja Ser um grande herói A pessoa deve A pessoa que quer Ser um grande Que quer um grande Suprimento De cereais Deve adorar Aditi Alguém que deseja Alcançar os planetas Celestiais Deve adorar Os filhos De Aditi Alguém que deseja Um reino mundano Deve adorar Vishwadeva E alguém que quer Ter popularidade Com a massa Em geral Da população Deve adorar O semideus Sadhya A pessoa que Deseja Uma longa duração De vida Deve adorar Deve adorar Os semideuses Conhecidos Como Ashwini Kumaras A pessoa que deseja Uma compreensão Robusta Deve adorar A terra E a pessoa que deseja Estabilidade Em seu posto Deve adorar O horizonte E a terra A pessoa que deseja Alguém que deseja Ser belo Deve adorar Os belos habitantes Do planeta Gandharva E a pessoa que deseja Uma boa esposa Deve adorar As Apsaras E as moças Da sociedade Aruasi Do reino celestial A pessoa que deseja Exercer domínio Sobre os outros Deve adorar O senhor Brahma O líder do universo Alguém que deseja Forma tangível Alguém que deseja Fama tangível Deve adorar A personalidade De Deus E a pessoa que deseja Um bom saldo bancário Deve adorar O semideus Varuna Se alguém deseja Ser um homem Deveras erudito Deve adorar O senhor Shiva E se alguém Deseja Uma boa relação Matrimonial Deve adorar A casta Deusa Uma A esposa Do senhor Shiva Então A gente leu aqui Dos versos 2 ao 9 Que ele vai falar Sobre adoração Diferentes semideuses E na verdade Eu li do verso 2 ao 7 E essa Enfim Ele continua No verso 8 e 9 Também Falando sobre A adoração Diferentes semideuses E para proteger Seus herdeiros E promover O avanço De uma dinastia Ela deve Adorar Os vários Semideuses Alguém que deseja Exercer domínio Sobre um reino Ou um império Deve adorar Os humanos Alguém que deseja Obter vitória Sobre um inimigo Deve adorar Os demônios E a pessoa Que deseja Gozo dos sentidos Deve adorar A lua Mas a pessoa Que não deseja Nenhum gozo material Deve adorar A suprema Personalidade De Deus Então aqui Ele vai falar Sobre assim A conclusão De Shukadeva Goswami É que Ele vai falar Nesse verso aqui A Kama Sarva Kama Ova Moksha Kama O Daradi Tivrena Bhakti Yogena Yadjeta Purusham Parama A pessoa De inteligência A pessoa Com a inteligência Mais desenvolvida Esteja ela Repleta De todos os desejos Materiais Não tenha Nenhum desejo Ou desejo De liberação Deve de todos Os meios Adorar O todo Supremo A personalidade De Deus Então isso é um verso Muito famoso Do Shumari Bhagavata Né? Em que Shukadeva Goswami Ele vai concluir Aqui Seja ela Cheia de desejos Desculpa Seja ela Sem desejos A Kama Né? Que é assim No caso Devoto puro Né? Aquela pessoa Cujo único desejo É adorar Servir a Krishna Né? O interesse dele É a satisfação De Krishna Ou seja ela Cheia de desejos Né? Ou com desejo De liberação Né? Ela não deve Poupar esforço Né? Ela deve adorar O todo supremo Né? A personalidade De Deus De todos os meios Né? Então vou ler o significado Desse verso Significado A supremo personalidade De Deus O senhor Ashi Krishna É descrito no Bhagavad Gita Como puro Shotama Ou a personalidade Suprema Somente ele Pode conceder A liberação Os impersonalistas Absorvendo No Brahma Jyoti Os jás corpóreos Do senhor Esses aspirantes A liberação O Brahma Jyoti Não está separado Do senhor Assim como O refugente Raio solar Não é independente Do disco Do sol Portanto Quem deseja Emergisse No supremo Brahma De outro Impessoal Também deve Adorar O senhor Através De Bhakti Yoga Como se Recomenda Aqui no Shirmari Bhagavatam O Bhakti Yoga É especialmente Enfatizado Aqui Como o meio De toda A perfeição Nos capítulos Anteriores Afirmou-se Que Bhakti Yoga É a meta Última De Karma Yoga E Giana Yoga E da mesma Maneira Neste capítulo Declaro-se Enfaticamente Que Bhakti Yoga É a meta Última Das diferentes Variantes De adoração A diferentes Semideuses Bhakti Yoga Sendo assim O supremo Meio De autorealização É aqui Recomendada Todos devem Portanto Adorar Adotar Com seriedade Os métodos De Bhakti Yoga Muito embora Alguém Deseje o gozo Material Ou libertar-se Do cativeiro Material Interessante Que a gente vê No Shirmari Bhagavatam O caso Por exemplo De Dhruva Maharas Ele tinha Desejos materiais E Krishna Fala No Bhagavad Gita Que tem quatro tipos De pessoas Que se aproximam dele Aquele que busca Riquezas Aquele que busca Conhecimento O curioso E O que busca Riqueza Conhecimento O curioso E Esqueci agora Os quadros Curioso Que busca Riqueza Conhecimento E O aflito Obrigado Então A gente vê Que O Bhagavad Gita Está cheio Desses quatro Tipos de personalidade Não tem apenas Devotos Puros Justamente Para que a gente Possa Obter a inspiração Da vida Exemplo deles De que através Do processo De Bhakti A pessoa Ela pode De fato Se purificar Do desejo Material E entender Que a relação Da alma Com Deus É algo Permanente É algo Superior A qualquer Benefício Que se pode Obter Seja através Da adoração Os diferentes Semideuses Ou qualquer Benefício Que de fato Krishna Pode nos Conceder Através Da nossa Prática Então Krishna Diz que São quatro Tipos de Pessoas Piedosas Que se Aproximam Dele E essas Quatro Pessoas Krishna Descreve Como Mahatmas Grandes Almas Porque elas Estão Buscando Krishna Para obter Para satisfazer Os seus Desejos Materiais Mas Isso Não é Tão Inteligente Ainda Mas Através Da associação Com o Devoto Puro Nós Podemos De fato Purificar O nosso Coração E Enfim Servir A Krishna Com a Verdadeira Consciência Apropriada Então Dhruva Maharaj Ele Teve Essa Boa Fortuna Ele Tinha Desejos Materiais Ele Não Tinha Nenhuma Orientação De Como Ele Poderia Obter O Reino Maior Do Que o Reino Do Seu Bisavô Que Era Brahma E Imagina Dhruva Maharaj Imagino Que a maioria Que conheça Mas Ele Era Um Menino De Cinco Anos De Dade Cinco Ou Seis Anos De Pelo Pai E Devido A Rejeição Ele Enfim Aquela Rejeição Transformou Se Em Ira E Dessa Ira Ele Perdeu Completamente A Sua Inteligência Sua Boa Educação E Decidiu Se Vingar Da Sua Madrasta Do Seu Pai Ele Queria Ter Um Reino Maior Do Seu Pai Maior Do Seu Bisavô Então A Sua Mãe Que Era Uma Devota Atuou Como Sua Primeira Guru Sua Shiksha Guru Instruindo Druva Maharaj Instruindo Seu Filho Para Que Se Ele Quisesse Realmente Alcançar Aquilo Que Era Praticamente Impossível Ele Deveria Adorar Vishnu E Ele Perguntou Onde Está Vishnu E A Mãe Dele Respondeu Vishnu Está Na Floresta Os Yogis Buscam Vishnu Eles Vão Para Floresta Praticar Austeridade Então Obviamente Que A Sem Mesmo Antes Enfim Comprir Com a Passar Por aquela Sua Fase De Criança Ir Para Gurukula Ele Já Foi Direto Para Floresta Mas No Caminho Bondosamente Na Hora Da Muni Apareceu E Atuou Como Seu Mestre Espiritual Aconselhou Deixar De lado Esses Desejos Materiais Aconselhando Ele A voltar Para Casa Brincar Desenvolver Tolerância E Que No Futuro Ele Praticasse Enfim Com Aquela Intensidade Tevrena Bhakti Yogena Com Essa Intensidade Bhakti Yoga Mas Com Uma Outra Motivação Livre Daquela Aquele Desejo De Se Vingar Do Seu Próprio Madrasta Do Seu Pai Enfim Dhruva Maharaj Disse Que Não Ele É Um Kishatra E O Sangue De Kishatra Corria Nas Suas Veias Ele Se Determinou Para A Floresta Na Hora Deu A Iniciação Ele De Fato Praticou O Devoto Puro Recebeu O Mantra Do Devoto Puro Ele Cantou Esse Mantra Com Muita Atenção Ele Praticou Bhakti Yoga Com Muita Intensidade Então Essa Bhakti Yoga Purificou O Coração Dele Então Krishna Apareceu Dentro Da Sua Mente E Posteriormente Ele Viu Krishna Na Sua Meditação Ele Abriu Os Olhos E Krishna O Senhor Supremo Narayana Apareceu Para Ele E ao Contemplar Bela Forma Do Senhor Ele Obviamente Ele Ficou Envergonhado De Todo Desejo Material De Toda Aquela Motivação Que Levou Ele A Praticar Bhakti Yoga E Com Coração Puro Ele Oferece Orações A Krishna E Enfim Um Dos Versos Que Ele Escreve Em Glorificação A Krishna É Que Ele Estava Buscando Cacos De Vidro E Ele Encontrou Diamante Então O Coração Dele Já Estava Pacífico Nesse Momento Mas Ainda Assim Krishna Satisfez Seu Desejo Material E Ele De Fato Obteve Um Reino Maior Do Seu Bisavô Mas Esse Resultado Que Ele Obteve Dessa Sua Prática Foi Um Resultado Permanente Ele Satisfez Seu Desejo Druva Louca Suetadwipa A morada Do senhor Vishnu Que tira Da Kachai Vishnu Então Continuando A cama É Aquele Que Não Tem Desejo Material O Ser vivo Sendo Naturalmente Uma Parte Integrante Do Todo Supremo Tem Como Função Natural Servir Ao Senhor Supremo Assim Como As Partes Integrantes Do Corpo Os Membros Do Corpo Destinam Se Naturalmente A Servir Ao Corpo Completo Ausência De Desejos Portanto Não Significa Ser Inerte Como Uma Pedra Mas Que A Pessoa É Consciente De Sua Verdadeira Posição E Assim Deseja A Satisfação Do Senhor Supremo Então Interessante Que Ausência De Desejos Para o Padafalão Significa Ser Inerte Como Uma Pedra Então Os Jeovotos Não São Inertes Como Uma Pedra Interessante Que Os Jeovotos Eles Não São Nem Muito Desapegadas Nem Muito Apegadas Então Os Devotos Eles Entendem Que Tudo É Energia De Krishna Tudo Deve Ser Utilizado No Serviço A Krishna Tudo É Para Satisfação De Krishna Então Essa É a Consciência Do Devoto Puro Em Seu Sandara Baxila Diva Goswami Explica Essa Ausência De Desejos Como Isso Significa Que A Pessoa Deve Sentir Se Feliz Somente Experimentando A Felicidade Do Supremo Essa Intuição Do Ser Vivo Às Vez É Muito Interessante Né Esse Ponto Aqui Né Porque Pra Opa Tá Falando Que A Pessoa Deve Sentir Se Feliz Somente Experimentando A Felicidade Do Supremo Isso É Uma Experiência De Unidade Com Supremo Quando Seu Desejo É O Mesmo Desejo De Krishna A Antidade Viva Parte Integrante De Krishna Diva Bhuta Sanatana Então Assim Mas Ela Emprende Arda Luta Com Seis Sentidos Dentre Os Quais Inclui A Mente Porém Quando Ela Tem O Seu Sentido Somente Controlada Sentidos E A Mente Controlada Significa Você Experimentar Uma Felicidade Quando Você Satisfaz Krishna Quando A Alma Satisfaz Krishna Alma Corporificada Ocupando Seu Sentido No Serviço A Krishna Automaticamente Ela Experimenta Uma Satisfação Provenente Da Prática Do Serviço Devocional Porque A Alma É Parte Integrante De Krishna Assim Como Os Membros Do Corpo Se Satisfaz Servindo Ao Todo E Não Agindo De Manera Independente Então Continuando Essa Intuição Do Ser Vivo Às Vezes Manifesta Se Mesmo Durante Etapa Em Que Ele Está Condicionado No Mundo Material E As Mentes Não Desenvolvidas De Pessoas Menos Inteligentes Expressam Essa Essa Intuição Sobre Sobre A Forma De Altruísmo Filantropia Socialismo Comunismo Etc No Campo Mundano Procurar Fazer O Bem Aos Outros Que Vivem Na Sociedade Comunidade Família Nação Ou Permanecem A raça Ou Pertencem A raça Humana É Uma Manifestação Parcial Do Mesmo Sentimento Original No Qual Uma Entidade Viva Pura Sente Felicidade Com A Felicidade Do Senhor Supremo Hum Bom Deixa eu ver o horário aqui Eu vou Bom São Que horas são agora? É Onze E Oito Bom Eu vou até o final aqui Então Acho que dá tempo Ah Então a gente vê Que essa Esse nosso Ele Para o padre Fala que a intuição Do ser vivo Às vezes Manifesta-se Durante a etapa Em que ele está Condicionado No mundo material Enfim Ou seja Esse nosso Desejo Essa nossa Propensão A servir A Krishna Ela se manifesta Nesse mundo Através dessa propensão De servir ao próximo De alguma maneira Seja a família A sociedade Enfim Praticando atividades Filantrópicas Então isso é uma Tendência natural Da alma Servir Então No estado Liberado Ela serve A Krishna Unicamente E ela Consequentemente Através desse serviço Ela se liberta De todas as Designações Materiais E para o padre Ele costuma dar Exemplo Que o exemplo Máximo De amor Dentro desse mundo É o amor Imotivado Praticamente Da mãe Para com Seu filho Então o próprio padre Fala que esse Sentimento Da mãe Esse sentimento Que ela experimenta Servir ao filho É muito similar Ao sentimento Que a alma Experimenta No serviço A Deus Ou seja É um serviço Imotivado Ininterrupto É algo natural Então ele Continua dizendo Que Esses sentimentos Primorosos Foram manifestados Pelas donzelas De Brajabume Que queriam a felicidade Do Senhor As golpes Amavam o Senhor E não exigiam Nada em troca Essa é a manifestação Perfeita do Espírito A cama O Espírito cama Ou desejo De satisfação pessoal Exibe-se plenamente No mundo material Ao passo Que o Espírito A cama Manifesta-se plenamente No mundo espiritual Quem pensa Em tornar-se Uno com o Senhor Ou emergir-se No brama de outro E também pode estar Manifestando Esse Espírito Cama E ele deseja Sua própria satisfação Libertando-se Das misérias Materiais O devoto puro Não quer liberação Só para aliviar-se Das misérias Da vida Mesmo sem A aparente liberação O devoto puro Procura satisfazer O Senhor Influenciado Pelo Espírito Kama Ajna Recusou-se A lutar No campo De batalha De Kurukshetra Porque interessado Em sua própria satisfação Queria salvar Seus parentes Mas sendo um devoto puro Ele aceitou Instruções Do Senhor E colocou E concordou Em lutar Porque voltou A razão E compreendeu Que a satisfação Do Senhor Sacrificando Sua própria satisfação Era seu dever Primordial Assim ele tornou-se A cama Esta é a fase Perfeita Do ser vivo Perfeito O Daradi Significa Alguém Que tem uma ampla Uma Que tem uma ampla Perspectiva As pessoas Com desejos De gozo material Adoram Pequenos Semideuses E o Bhagavad Gita Capítulo 7 Verso 20 Condena Essa inteligência Como Hrita Gnana Hrita Gnana A inteligência De alguém Que perdeu O juízo Sem a sanção Do Senhor Supremo Os semideuses Não podem Otorgar Nada A ninguém Portanto A pessoa Com visão Ampla Pode ver Que a autoridade Última É o Senhor Mesmo quando Se refere Aos benefícios Materiais Nessas circunstâncias A pessoa Com visão Ampla Mesmo que Deseje Gozo material Ou liberação Deve passar A adorar Diretamente Ao Senhor E todos Quer se trate De uma Cama Sacama Ou Moksha Cama Devem adorar O Senhor Com muita Diligência Isso se chama Tivra Bhakti Tivrena Bhakti Yogena Ele fala Com muita Diligência Isso implica Que Bhakti Yoga Pode ser Perfeitamente Praticada Sem nenhuma Mistura De karma E jnana Assim como Um raio solar Puro É muito potente E portanto Chamado Pivra Do mesmo modo Bhakti Yoga puramente Sob a forma De ouvir Cantar Etc Pode ser Realizada Por toda e qualquer Pessoa Não importa Qual seja A motivação Interna Então assim Essa inteligência Ela é Significa Como o Pau Pada Disse aqui Compreender Que Krishna É Bhaktaran Yagnatapasan Sarvaloka Maheshwaram Suridan Sarvabutanam Yataman Shantin Hritchati Isso Krishna Fala no verso 29 do capítulo 5 Que Aquele que me Compreende Como beneficiário Último Bhaktaran De todos os sacrifícios E austeridades O Senhor Supremo De todos os planetas E semideuses O bem feitor E bem querente De todas as entidades Vivas Essa pessoa Ela alcança A paz Porque ela se Livra de todos Os desejos Até mesmo O desejo De se libertar Desse mundo Ou o desejo De obter Algum benefício Material Obviamente Que Enfim Como o Pau Pada Disse Ele compreende Também Que O supervisor E o permissor Quem Em última análise Quem permite Que os semideuses Concedam os benefícios De seus sacrifícios Em última análise É a superalma Que está no coração De todos Bom Mas Nós não somos Adoradores dos semideuses Sabemos disso Mas ainda assim Temos desejos Materiais Enfim Por vidas Vemos tentando Satisfazer esses desejos Através De diversas maneiras Não necessariamente Através da adoração Dos semideuses Mas a gente vê Que hoje na sociedade As pessoas Tentam satisfazer Suas necessidades Não seguindo A sessão Karmakanda Dos vedas Mas por algum Arranjo material Que também É falho Então Mas mesmo Essa pessoa Ela pode adorar Krishna E gradualmente Ela vai satisfazer Seus desejos Krishna obviamente Satisfaz o desejo Do devoto Mas Na medida em que Ele satisfaz O desejo do devoto Ele também purifica O devoto Então gradualmente O devoto vai Alcançando esse estágio De perfeição Então assim A gente pode também Se perguntar Se essa pessoa Que adora os semideuses Ela Ela vai gradualmente Chegando a esse estágio Em que ela vai Despertar a sua devoção Por Krishna Ou até mesmo Uma pessoa Que Não adora os semideuses Não segue os vedas Mas se ela tem desejos Materiais É uma ateísta Também essa pessoa Ela pode Ou de repente Uma pessoa Ela é ateísta Materialista Mas ela é piedosa E ela pode gradualmente Desenvolver Bacta no coração Então assim No verso seguinte Vai dizer que Não Não É necessário A associação Com o devoto puro Para que a gente Possa desenvolver Esse Esse Assim Esse desejo Essa determinação Em praticar Bhaktioga pura Né Então no verso seguinte Eu vou ler o Verso 11 agora Etavan eva Yadjatam Iha Ni Rish Yash Yasodaya Bhagavati Achalo Bhavo Yad Bhagavata Sangataha Todas as diferentes Espécies de adoradores De múltiplos Semideuses Podem alcançar A máxima bênção Perfectiva Que é a espontânea Atração Firmemente fixa Na suprema Personalidade de Deus Através da exclusiva Associação Com o devoto puro Do Senhor Então novamente Mais uma vez A gente vê a importância Da associação Com os devotos puros Então verso 12 Bhakti além da liberação Ou seja A gente vai ver que mesmo Shukadeva Goswami Se atraiu Por Bhakti E Shukadeva Goswami Era um monista Ele estava No ventre de sua mãe E no ventre de sua mãe Ele ouviu O Srimad Bhagavatam Ele estava solto No aspecto No absoluto No aspecto Impessoal do absoluto Mas ao ouvir Krishna Katar Hari Katar Ele se sentiu atraído Por aqueles assuntos Transcendentais E ele já sai Uma alma liberada E com desejo De compartilhar Todo aquele conhecimento Que ele havia recebido De seu pai Eu vou ler a tradução Direto O conhecimento transcendental Relacionado com O Supremo Senhor Hari É conhecimento que produz A completa eliminação Das ondas E redemoinhos Dos modos materiais Esse conhecimento Traz-se a autossatisfação Porque está livre De todo o apego material E sendo transcendental É aprovado Pelas autoridades Quem poderia deixar De sentir-se atraído? Shaunaka disse Então O filho de Vyasadeva Shilashukadeva Goswami Era um sábio Altamente erudito E conseguia dar As coisas Uma descrição Poética Que Maharaj Parikshiti O que Maharaj Parikshiti Voltou A perguntar-lhe Após ouvir Tudo o que ele dissera Então aqui A gente vê A avidez De Shaunaka Rishi E continuaram Ouvindo Sobre Ele queria Ouvir mais Sobre esse diálogo Entre Shilashukadeva Goswami E Parikshiti E Parikshiti Maharaj Shaunaka Rishi Está ouvindo De Suta Goswami Os sábios Misharani Estão ouvindo O Shimari Bhagavatam Sendo narrado Por Suta Que estava presente Na Assembleia E que Shilashukadeva Goswami Narrou O Shimari Bhagavatam Para o rei Parikshiti Maharaj No momento da morte Então ele fala Aqui nesse significado Para o padre Diz que Ele vai falar Sobre As qualidades Do devoto puro As 26 qualidades Enumeradas Por Shilashukadeva Kabiraj Na Tita Na Tia Ele fala Que o devoto puro Do senhor Automaticamente Desenvolve Todas as qualidades E alguns E alguns Dos aspectos Proeminentes Dessas qualidades São os seguintes Ele é bondoso Pacífico Veraz Ecoânimo Impecável Magnânimo Meigo Limpo Não possui nada Um bem querente De todos Satisfeito Rendido A Krishna Sem anseios Simples Fixo Autocontrolado Um comedor Equilibrado Ajuizado Cortês Sem orgulho Grave Compassivo Amistoso Poético Hábil E silencioso Então Dentre essas 26 qualidades Enumeradas Por Christian Das Caveiraj Obviamente Que o devoto puro Não possui apenas Essas 26 qualidades Mas são Algumas Enumeradas Por Aqui no Tietanachari Tamrita E Dessas 26 qualidades Praupada Diz que A A qualidade Poética Era A principal Em Shukadeva Goswami E Ele conclui Dizendo que A apresentação Do Shemari Bhagavatam Foi por ele Recitado É A contribuição Poética Máxima Ele era um Sábio Prodito Autorealizado Em outras Palavras Ele era um Poeta Entre os Sábios O Shukadeva Goswami Era esse Poeta Entre os Sábios É dito que O Shemari Bhagavatam Ele Ele já É o fruto Maduro Da árvore Do conhecimento Védico Esse fruto Maduro Ele se tornou Ainda mais Doce Porque ele Foi Picado Pelo Pico Do papagaio Que é Shuka É papagaio Então É dito Quando ele É falado Pela boca Quando ele É falado Pela boca De Shukadeva Goswami Ele se torna Ainda mais Doce Assim como Quando o fruto Maduro Ele está Numa árvore Ele é picado Por um pássaro Ele fica É dito que Ele fica Mais docinho Então É dito que A contribuição Máxima Que ele deu Para a humanidade Foi Assim O Shemari Bhagavatam Essa contribuição Poética Máxima Dele Sendo assim Ele é o poeta Entre os Sábios Ele é Rishim Kavin Ele seja Rishim É uma pessoa Versada Ou um poeta É uma pessoa Versada É um sábio E Kavi É poeta Então a gente vai ler O verso A mulher Os versos Vou ler até o verso 16 agora A gente parou No verso 13 Continuando Ó erudito Sutagoswami Por favor Continua a explicar-nos Esses tópicos Porque estamos Todos ansiosos Para ouvir Além disso Além disso Tópicos Que acabam Provocando comentários Sobre o senhor Hari Na certa Devem ser discutidos Na assembleia Dos devotos No verso seguinte Maharaj Parikshit O neto dos pândabas Desde a sua Tenra infância Foi um grande Devoto Do senhor Mesmo quando Brincava com bonecos Ele costumava Adorar o senhor Krishna Imitando a adoração A deidade A adoração A deidade Da família Verso 16 Shukadeva Goswami O filho de Vyassadeva Também era pleno De conhecimento Transcendental Ele era um Grande devoto Do senhor Krishna Filho de Vyassadeva Logo Deve ter havido Debates Sobre o senhor Krishna Que é glorificado Por grandes filósofos E na companhia De grandes devotos Então aqui no significado Desse verso anterior Que nós lemos O verso 15 Na verdade ele está falando Aqui nesses últimos Dois versos Sobre Sobre Parikshit Maharaj Sobre a E Shukadeva Goswami De a vida deles E nesse significado Do verso 15 Ele fala Sobre Parikshit Maharaj Que enfim Desde a infância Ele foi um Grande devoto Do senhor Mesmo quando Brincava com bonecos Ele costumava Adorar o senhor Krishna Imitando a adoração A deidade Da família O Prabhupada diz O significado Esses Mahabhagavatas São chamados Nithya Siddhas Ou almas liberadas Desde o nascimento Mas também há outros Que talvez Não sejam liberados Desde o nascimento Mas que através Da associação Desenvolvem Uma tendência Para o serviço Devocional E eles são chamados Sadhana Siddhas Em última análise Não há diferença Entre os dois E assim A conclusão É que qualquer pessoa Pode tornar-se Um sadhana Siddha Um devoto do senhor Bastando associar-se Com devotos puros Então Nithya Siddha Essa classe De devotos Que enfim Vem diretamente Do mundo espiritual E Eles vêm Com uma missão O sadhana Siddha É uma Nithya Bada Esse termo Em sânsito Quer dizer Alma condicionada Eternamente Ou seja Não existe Um tempo Na história Em que Se determina A partir de agora A alma se condicionou Enfim Desde tempos imemoriais Nós estamos Em contato Com a energia material Sofrendo a influência Dos três modos E portanto Somos tecnicamente Chamados de Nithya Badas Mas mesmo Essas almas Eternamente condicionadas Podem Entrar em contato Com o devoto puro Ouvir dele E praticar Bhakti Yoga Sadhana Sadhana Bhakti Que é dividido Em duas fases Que é a fase regulada Em que nós Seguimos as instruções Do mestre espiritual E ao colocar em prática Essas instruções Gradualmente Nós vamos purificando O nosso coração A tendência de se assinorar Da tendência de se assinorar Da energia material De desfrutar Dos frutos Do nosso trabalho Nesse mundo E gradualmente E gradualmente Podemos assim Ao purificar o coração Desenvolver Por ouvir E cantar Ouvir e falar Sobre Krishna Nós podemos desenvolver Uma atração espontânea Por ele Então À medida que nós Ouvirmos e cantando Naturalmente Fomos ouvindo À medida que nós Ouvimos e cantamos Nós desenvolvemos A shravana Lembrança Nossa memória Se torna saturada Desses passatempos Da pessoa suprema Então As nossas atividades Elas não são Mais mecânicas Elas passam A ser espontâneas Motivadas Por uma emoção Por um sentimento Espontâneo De amor a Deus Isso se chama Araganuga Em que O devoto Já serve a Krishna Internamente Meditando em Krishna Nos seus passatempos Atraído por um Dos seus associados No mundo espiritual Tragátmicas Almas eternamente liberadas Então Esse é um estágio Já muito avançado Mas Chitana Mahaprabhu Também fala Nithya Siddha Krishna Prema No Chitana Charitama Está dito Que todos somos Nithya Siddha E esse Krishna Prema Ele já está Em nossos corações Sadyakabunai Stravanade Shudatide Karayudai E o processo Para despertar Esse amor por Deus Que está latente No coração É ouvir Stravanade Ou seja Ouvir Cantar Lembrar-se Ou seja Praticar O processo de Bhaktioga Então Continuando o significado Para o padre Ele disse Que uma criança Naturalmente Quer brincar Ela pode então Brincar com a Deidade de Krishna Tivemos a oportunidade De fazer isso Meu pai estava Adorando a Deidade de Krishna Então eu quis imitá-lo E ele me deu Uma Deidadezinha Essa Deidade Ainda é adorada Minha irmã E eu O que quer Que fôssemos Comer Oferecíamos Exatamente O mesmo Atina A mesma adoração Então ele ganhou Na infância Para o padre Ele enfim Imitava o pai dele Na sua adoração Arade Krishna Com a sua deidade Que ele tinha Assim como Parikshit Maharaj Desde a infância Ele brincava Com o nebo de Krishna Imitando a adoração Dos seus pais Na sua casa Então E a gente vê A importância Da vida espiritual Se começar Desde cedo Como Paralada Maharaj Fala no filme Maribhagavata Então isso vale Para todos nós Para todas as nossas crianças Para todas as crianças Do nosso movimento O quanto a gente deve Da importância A atividades educacionais Em consciência de Krishna A gente sabe que os pais Nem sempre tem muito tempo E às vezes até aptidão Para ensinar isso Para os filhos Obviamente que A melhor educação É o próprio exemplo Que as crianças Vão absorver Do convívio Com seus pais Mas a gente sabe Que nem sempre O devoto Ele consegue Ter esse Enfim Uma deidade em casa Estabelecer a adoração Isso obviamente Que é o ideal Para o padre Ele vai falar Mais para frente No significado Mas Enfim Nós também Sabemos que tem Aqui em São Paulo Tem a devota Subadra Que tem esse projeto De educação infantil Eu já particularmente Presenciei Filhos de alguns devotos Que vieram aqui do sul Por exemplo Um casal De Porto Alegre E aqui a gente Se conheceu Nas redes sociais Eles vieram Pela primeira vez Aqui fisicamente A gente nunca Tinha se visto Nesse período de pandemia No ano passado E eles vieram com a filha São novos Carol e o Jorge Vieram com a filha E a filha De Kante E Japa E Japa E participaram Do Mangalarate Que eles já vinham Participando De suas casas Aqui Pelo Facebook Eles acompanhavam A gente se conhecia Pelas redes sociais E quando eles chegaram E quando eles chegaram Eles vieram Ficaram no hotel Vieram Participaram Do Mangalarate E a filha Se sentou Na hora da Japa E cantou Japa Junto com eles Fiquei impressionada Porque aí depois Eles explicaram Ela participa da escola Da Subhadra Enfim Ou seja Teve uma educação E aí ela absorveu Aquilo Tanto da sua professora Quanto do exemplo Dado em casa Pelos seus pais Então o verso seguinte Esta é a facilidade De nascer Em uma família Vaishnava As crianças Simplesmente Por brincarem Com Krishna Elas se tornam Conscientes de Krishna De uma maneira Ou de outra Se alguém Entra em contato Com Krishna Então sua vida Se torna Bem sucedida Assim Esta Bhaktioga Krishna Yoga Bhaktioga Pode ser praticada Mesmo por uma criança Sem interferir Em suas propensões Naturais Interessante Sem interferir Em suas propensões Naturais Ou seja Bhaktioga É algo muito natural Então assim É brincar Toda criança Gosta de brincar De boneco Então brinca Com boneco De Krishna Toda criança Gosta de ouvir Histórias Então por que não Contar histórias De Krishna Para uma criança Toda criança Gosta de comer Por que não Tomar praçada Toda criança Gosta de cantar E dançar Por que não Cantar e dançar Então assim Nesta compreensão Nesta compreensão O serviço O serviço Ele falou Os vizinhos Como brincadeiras De criança Um latetra Desse organizado Então assim A coisa foi tão Ele foi feita Com tanta intensidade Que parecia um latetra De verdade E era um latetra De verdade Obviamente O senhor O Jaganata Estava ali Desfrutando As brincadeiras De Shila Proupada Enquanto ele envolvia Outros Nessa brincadeira Então Agora a gente vai ler O verso 17 Nessa brincadeira Então a gente vê A importância De se discutir Tópicos relacionados A pessoa suprema De modo que Enfim Nós possamos Nos absorver Na nossa verdadeira natureza E transcender A influência do tempo Apesar de estar Nesse mundo Enquanto estiver aqui Nos lembrar de Krishna Todo o tempo Utilizar bem O nosso tempo Como o Urupa Goswami Fala Devemos utilizar Todo o nosso tempo 24 horas por dia E lembrar bem Dos passatempos As atividades Das características De Krishna Ocupar desse modo Passo a passo A nossa língua E cantar Vibrar O santo nome Glorificar Krishna Então Estou parafraseando Obviamente Não me lembro O verso literal Mas essa é a essência Ou seja De todos os conselhos É sempre se lembrar De Krishna E nunca se esquecer De Krishna Então assim O bom uso Do nosso tempo É utilizá-lo No serviço a Krishna Porque Kala É uma manifestação De Krishna Ah desculpa Então vamos continuar Aqui a leitura Até o verso 23 Nascendo e se pondo O sol Diminui a duração De vida de todos Exceto daquele Que utiliza o tempo Discutindo tópicos Sobre Sobre a excelente Personalidade de Deus Verso 17 ainda Aí No verso 18 Acaso as árvores Não vivem Acaso o fôlei Do ferreiro Não respira E ao redor De todos nós Acaso os animais Selvagens Não comem E ejaculam Sêmen Então o padre faz uma análise Bem interessante Aqui no significado Enfim Não vai dar Para ler O significado Todo O padre diz assim Que alguém Talvez duvide Que as árvores Tenham vida Porque elas Não respiram Mas os cientistas Modernos Como Bowles Já provaram Que existe vida Nas plantas Logo a respiração Não é um sinal De verdadeira vida O Bhagavatam Diz que o fôlei Do ferreiro Respira bem Profundamente Mas isso não Significa que o fôlei Tenha vida O materialista Argumentará Que a vida Na árvore E a vida Do homem Não podem ser Comparadas Porque a árvore Não pode gozar A vida Comendo prato saboroso Desfrutando Do intercurso Sexual Em resposta a isto O Bhagavatam Pergunta Se outros animais Como cães E porcos Que vivem Na mesma aldeia Com os seres humanos Não comem E gozam Da vida sexual Ao referir-se Especificamente A outros animais O Shemari Bhagavatam Deixa claro Que as pessoas Que estão Simplesmente ocupadas Sem planejar Um melhor Tipo de vida animal Tudo pertence A pessoa suprema Enfim Cada um já tem A sua cota Reservada E devemos aceitar Aquilo que foi reservado Como nossa cota E viver pacificamente Nesse mundo Entendendo Que Krishna É o controlador supremo O provedor de tudo E não desenvolver Essa mentalidade Competidora Que nos leva A ferir uns aos outros De diferentes maneiras Bom Verso seguinte Homens que são Como cães Porcos Camelos E asnos Louvam aqueles homens Que nunca Ouvem os passatempos Transcendentais Do senhor Shikrishna Aquele que elimina Todos os males Verso 20 A pessoa que não ouviu As mensagens Sobre as proezas E atos maravilhosos Da personalidade de Deus E não cantou Ou entoou Em voz alta As valiosas canções Sobre o senhor Deve ser considerada Como Possuidoras De orifícios Auditivos Semelhante aos buracos Onde moram As serpentes E de língua Semelhante A língua De uma rã Então É Vou ler aqui Uma parte Do significado A população A população do mundo Deve aprender a ouvir Sobre tópicos Transcendentais Do senhor E o devoto Do senhor Deve falar Bem alto Para que todos Possam ouvir As rãs Coacham bem alto E com isso Convidam as serpentes Para vir comê-las O ser humano Recebe especialmente Uma língua Para cantar Os hinos véticos E não para Coachar Como rãs A palavra Asati Usada Neste verso Também é significativa Asati Significa Uma mulher Que virou Uma prostituta Ou um homem Que também Virou Está se prostituindo Sem nenhuma reputação Ambos Não tem Boas qualidades Do mesmo modo A língua De um ser humano A língua Que o ser humano Recebe Para cantar Os hinos véticos Será considerada Uma prostituta Sempre que estiver Ocupada Em cantar Alguma tolice Mundana A gente vê Que nesse verso Fala que Assim Essas canções Do senhor Devem ser A pessoa Que não utiliza A sua Fala Para glorificar Krishna Os orifícios Auditivos São semelhantes Aos buracos Onde moram As serpentes E a língua Semelhante A língua De uma rã Bom Então vou levar O seguinte Quando não se Prosta diante Da personalidade De Deus Que pode Conceder Liberação A parte Superior Do corpo Embora Coroada Com um turbante De seda Não passa De um fardo Desculpa Não passa De um fardo Pesado E quando E quando Não se Ocupa No serviço A personalidade De Deus Hari As mãos Embora Decoradas Com pulseiras Reluzentes São como As de um Homem morto Então vou ler Só uma partezinha Do significado Para o padre Aqui Se o homem Comum Não tem Tempo Para adorar O senhor Ele pode Pelo menos Ocupar Suas mãos Em lavar E varrer O templo Do senhor Durante Alguns minutos Durante Alguns minutos Aí ele vai dar o exemplo De Maharaj Patra Parudra Maharaj Patra Parudra O poderosíssimo Rei de Oriça Vivia muito Atarefado Com seus intensos Afazeres Governamentais Entretanto Ele assumiu Como compromisso Varrer o tempo Do senhor De Haganata Impure Uma vez ao ano Durante o festival Do senhor Essa consciência De Deus Ajudará Até mesmo Na prosperidade Material Da pessoa A subordinação De Maharaj Patra Parudra Diante do senhor De Haganata Fez dele Um rei poderoso Tanto que nem mesmo O grande Patane Pôde Em sua época Entrar em Oriça Por causa Da presença Do poderoso Maharaj Patra Parudra E Maharaj Patra Parudra Acabou recebendo A graça Do senhor Chaitanya Porque aceitou A subordinação Aceitou Subordinar-se Ao senhor Do universo Logo Muito embora Tenha Suas mãos Pulseiras Reluzentes Feitas Feitas De ouro A pessoa A esposa De um homem Rico Deve ocupar-se Em prestar Serviço Ao senhor Ou seja Todos Imagina O rei Patra Para Taparudra Ele se ocupou Em varrer A rua A avenida Para que o senhor Parte desse Rei Tocou O coração Do senhor Chaitanya E desse modo Ele se beneficiou Com o serviço Devocional Tão simples Uma vez por ano Ele varria A avenida Do templo Do senhor De Aganá Então todos nós Podemos nos ocupar Nesse simples serviço De varrer O templo Do senhor De lavar As panelas Do templo Enfim Tanto serviço Simples Que nós podemos Nos ocupar Vários serviços De modo que nós Possamos ocupar Enfim Nossos sentidos No serviço A Krishna De maneira prática Os olhos Que não olham Para as representações Simbólicas Da personalidade De Deus Vishnu Suas formas Nome Qualidade Etc São como Os olhos Gravados Nas plumas Do pavão E as pernas Que não se locomovem Os locais sagrados Onde se medita No senhor São considerados Como troncos De árvores Então ele está falando Da importância Dos olhos De se ocupar Em contemplar A visão E contemplar Essa bela forma Do senhor E do contrário Nossos olhos Não passam De De comparar Aqui A plumas De pavão Os olhos Gravados Na pluma De pavão E as pernas Que não se locomovem Em locais sagrados São consideradas Troncos de árvores Então Enfim A gente sabe A importância De se peregrinar Ir até locais sagrados De peregrinação Sobretudo Para ouvir Das pessoas santas Que ali residem Então nós temos Vrindavana Amatura Jagannathapuri Maia Que são os três principais Para os locais De peregrinação Para os Gaudiya Vashnavas E para o Padre Também ele estabeleceu Templos Em toda parte do mundo Festivais Como Ratha Yatra Para que nós Para que nós pudéssemos Nos ocupar Apropriadamente No serviço A Krishna Enfim Fazendo peregrinações Também Em todas as cidades E aldeias O Padre Facilitou Esse nosso Processo De Bhakti Então Verso 23 A pessoa Que sem Que em nenhuma Ocasião Recebeu Sobre a sua Cabeça A poeira Dos pés De lótus A poeira Dos pés Do devoto Puro Do Senhor Com certeza É um corpo Morto E a pessoa E a pessoa Que nunca Experimentou O aroma Das folhas De tulis Deixadas Nos pés De lótus Do Senhor Também É um corpo Morto Embora Respire Vou ler Uma partezinha Do significado Aqui Existe um ditado Comum Segundo o qual A pessoa Deve primeiro Amar o cachorro Do amado Para então Poder mostrar Algum sentimento Amoroso Ao amado Alcança A fase De devoção Pura Quem serve Com sinceridade A um devoto Puro Do Senhor Portanto O serviço Devocional Ao Senhor A primeira Condição No serviço Devocional Ao Senhor A primeira Condição É tornar-se um Servo Do devoto Puro Do Senhor E satisfazer Desculpa Portanto No serviço Devocional Ao Senhor A primeira Condição É tornar-se Servo Do devoto Puro Do Senhor E satisfazer Essa condição E satisfaz Essa condição Quem recebe A poeira Dos pés De lotos De um devoto Puro Que também Prestou o serviço Ao devoto Puro Então assim Ou seja Um devoto Puro É aquele Que serve O devoto Puro Este método De sucessão Discipular Este é o método De sucessão Discipular Ou para amparar Devocional Enfim Para o padre Ele tem um Ele tem um significado Aqui realmente Bem extenso Bem profundo Mesmo Realmente Como a Ara Xanamuka Falou Nós devemos Aproveitar Essa semana Para ler Os significados Para o pada Então aqui Ele fala Sobre a importância De servir Ao devoto Puro Então Como o Chitana Mabrabu Fala Gopi Bato Pada Kamalai Dassa 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 Chitana Mabrabu Ele mesmo Disse Que ele é um Servo Do servo Do servo Do servo Dos mil Vezes Servos Do bem amado Das golpes Então aqui Está frisando Novamente Essa importância Para o pado De ser ditado Que Segundo Qual pessoa Deve primeiro Amar o cachorro Do amado Para então Poder Mostrar Algum sentimento Amoroso Pelo amado Então Voltando A gente vai fazer Aqui uma análise Da civilização Materialista Que homens Que são como cães Porcos Camelos E asnos Louvam Aqueles Homens Que nunca Ouvem Os passatempos Transcentais Do senhor Krishna Aquele que Elimina Todos os males Para o padre Ele fala Sobre o dever Do devoto No significado Do verso 20 A população Do mundo Deve aprender A ouvir Os tópicos Transcentais Do senhor E o devoto Do senhor Deve falar Bem alto Para que todos Possam Ouvir Já lemos Também Isso Então Isso também A gente já leu Só reforçando Aqui Acabei lendo Já o significado Para o padre Anteriormente Conclui-se Portanto Que a pessoa Deve levar Mais a sério A busca Da misericórdia Do devoto Do que A misericórdia Do senhor Diretamente E com essa Atitude Contato Com a boa Vontade Do devoto Contando Com a boa Vontade Do devoto A atração Natural Pelo serviço Ao senhor Será Revivida Então Esse último Verso Aqui Não o último Penúltimo Mas enfim Esse verso Eu vou ler Somente a tradução Também Com certeza É de aço Coração Que apesar De a pessoa Cantar o santo Nome do senhor Com concentração Não se modifica Quando ocorre O êxtase Lágrimas Enchem Os olhos E os cabelos Se arrepiam Então É pesado Esse verso Porque Enfim Vamos ler o significado De calpada Pesado Porque eu me identifico Bom Vamos lá É Significado Observemos Para o nosso próprio Benefício Que nos três primeiros Capítulos Do segundo canto Apresenta-se Um processo Gradual De desenvolvimento No serviço Devocional No primeiro capítulo Enfatizou-se Que Para alcançar A consciência De Deus O passo Inicial No serviço Devocional Consiste Em ouvir E cantar E recomenda-se Aos principiantes Uma concentração Grosseira Na forma Universal Da personalidade De Deus Conhecendo Esta concepção Grosseira Em que Deus Manifesta Sua energia Material A pessoa Se capacita A espiritualizar A mente E os sentidos E a concentrar Pouco a pouco A mente No Senhor Vishnu O Supremo Que como a superalma Está presente Em todos os corações E em toda a parte Em todo o átomo Do universo material O sistema Pantialpássana Que recomenda Ao homem Que recomenda Ao homem comum Cinco atitudes mentais Também É instituído Como este fim A saber O desenvolvimento Gradual A duração Do superior Que pode Se apresentar Sob a forma Do fogo Da eletricidade Do sol Da massa Dos seres vivos Do Senhor Shiva E finalmente Da superalma Impessoal E representação Parcial A representação Parcial Do Senhor Vishnu Todos eles São descritos Com muito esmero No segundo capítulo Mas o terceiro capítulo Continua Prescrevendo O desenvolvimento Depois que a pessoa Alcançou De fato A fase Na qual Ela passa A adorar Vishnu Ou o serviço Devocional Puro E a fase Madura Na qual Se presta A adoração A Vishnu Está aqui Intimamente Relacionada Com a mudança Pela qual Passa Coração Apego Do corpo Do corpo E quando E quando Realizados Talvez Talvez isso Talvez isso se Deva Apenas As ofensas Esta é a opinião Do Sandarva Ao começar A cantar O Santo Nome Do Senhor Se o devoto Não tomar Nenhum cuidado Para evitar As dez Ofensas Aos pés Do Santo Nome Com certeza As lágrimas Nos olhos E o arrepio Dos pelos No corpo Não provocarão Sentimentos De saudade A fase Bava Manifesta-se Através De outros Sintomas Transidentais A saber Inércia Transpiração Arrepio Dos pelos Do corpo Voz Embargada Tremor Palidez No corpo Lágrimas Nos olhos E finalmente Transe O Nectar Da Devoção Um estudo sumário Do Bactera Samrita Sindo De Chila Arupagoswami Explica esses sintomas E vividamente Descreve Outros fenômenos Transidentais Nas manifestações De estáveis E dinâmicas Chila Vishmanata Chakravat Thakura Faz uma Forte crítica A todas Essas exibições De Bava Quando Algum neófito Inesculpuloso Tenta Imitar Esses sintomas Buscando Apreciação Barata Não apenas Vishmanata Chakravat Thakura Mas também Chila Arupagoswami Lestecem Severas críticas Às vezes Os devotos mundanos Prakritas Sahadias Tentam imitar Todos esses Oito sintomas De êxtase Mas os falsos Sintomas São imediatamente Detectados Quando a pessoa Vê o pseudo-devoto Entregue a tantas Atividades Proibidas Muito embora Decora Decorada Com os sinais De um devoto A pessoa Viciada em fumar Beber Ou em Praticar sexo Ilícito Não pode Ter todos Percebidos Tercesse Ele não Eles não Eles não são visíveis Nem mesmo No corpo De um primoroso Devoto Portanto A verdadeira Bava Estável Manifesta-se Definidamente quando cessam os desejos materiais, shanti. Cada momento é utilizado no transcendental serviço amoroso ao Senhor, aviarta kalatvam. Sempre se deseja glorificar o Senhor, namaganesadaruti. É grande atração por viver na terra do Senhor, pritistatvasatisthale. É completo o desapego da felicidade material, virakti. E não há orgulho, manachunyata. Quem desenvolveu essas qualidades transcendentais está, de fato, na fase de brava, diferentemente do devoto mundano ou do imitador cujo coração é de pedra. Todo o processo pode ser resumido da seguinte maneira. O devoto avançado que canta o santo nome do Senhor, sem cometer nenhuma ofensa, e é amistoso com todos, pode realmente saborear o gosto transcendental reservado a quem glorifica o Senhor. Então, acabando. E como resultado desta compreensão desenvolveu-se cessação de todos os desejos materiais, etc., como se menciona acima. Como estão na etapa de serviço devocional inferior, os neófitos invariavelmente são invejosos, tanto que invejam seus próprios processos e meios de regulações sem seguir os atiários. Nesse caso, mesmo que sejam vistos cantando o santo nome do Senhor constantemente, não podem saborear o gosto transcendental do santo nome. Portanto, condena-se a pessoa que, por exibição, fica com os olhos cheios de lágrimas, treme, transpira e perde a consciência. Então, o último verso. Ó Sutta Goswami, suas palavras são tão agradáveis às nossas mentes. Portanto, por favor, explica-nos isto da mesma maneira como foi falado pelo grande sábio, pelo grande devoto Shukadeva Goswami, que tem muito conhecimento transcendental e que respondeu às perguntas formuladas por Parikshit Maharaj. Neste ponto, encerra-se o capítulo 3 do canto 2 do Shimada Bhagavatam. Vou encerrar por aqui, no nosso horário. Então, agradeço pela atenção de vocês. todas as glórias da Shila Prabhupada. Shila Prabhupada aqui, já. Então, podemos finalizar. Não sei se tem alguma pergunta ou comentário. Para finalizar aqui, uma citação de Bhaktivinoda. Se alguém chora sinceramente aos pés de lótus do Santo Nome, todas as ofensas desaparecerão dentro de alguns dias. Então, precisamos chorar, né? De alguma maneira. Se nós não choramos espontaneamente, podemos chorar porque não choramos espontaneamente pelo Santo Nome, né? Enfim, de alguma maneira. Para que as nossas ofensas sejam cessadas, né? Sejam cessadas. Muito obrigada, Govinda. Muito obrigada, Maharaja Munatara. Esses capítulos foram muito transformadores, assim, né? Estimularam muito a transformação interna, né? A nossa visão de mundo. E o que eu gostaria de perguntar, na verdade, é sobre uma parte do que o Maharaja leu, que eu não entendi muito bem, sobre a meditação na viradrupa, né? Porque deveria-se meditar. Eu não entendi muito bem como deveria-se meditar na forma universal, né? Eu não consegui anotar o verso, assim, que ele estava comentando sobre isso, né? Ele até leu um pouco o significado estilapropada, mas, para mim, ficou confusa essa parte de meditar na forma universal. Fiquei pensando como alguém conseguiria fazer isso, né? Maharaja Munatara? Ele teve que sair. Ah, pergunta é para mim? Não, acho que Maharaja na rua, está aí. Desculpa, eu achei que fosse para a Maharaja Munatara, mas eu acho que tem outros devotos aqui que poderiam responder. Tchendramuka Swami, não sei se ele está aí. Desculpa, Bindo, você perguntou sobre como podemos meditar na forma universal, como é possível a meditação na forma universal. assim, é isso? É, ele leu um verso e leu também um comentário estilapropada que falava sobre essa... Ah, que deve ser... Eu não entendi muito bem a circunstância em que alguém deve meditar na... Que tipo de pessoa, em que circunstância deve-se meditar na forma universal. E eu fiquei pensando como alguém conseguiria fazer isso, né? Porque foram poucas as pessoas que tiveram acesso a essa forma, assim, pela descrição. Eu não entendi muito bem o porquê, né? A circunstância e como a pessoa faria isso, né? Ah, tá. Então, no Shnimar Bhagavatam, é descrito, assim, em detalhes, mas, assim, é feita uma descrição detalhada dessa forma universal, né? De modo que a gente... Que nós possamos, assim, contemplar, assim, o absoluto nessa forma, assim, universal, que é uma forma mesmo, né? Que é descrito, os olhos são o sol e a lua, as veias são os rios, os pelos são as árvores das montanhas, enfim, são várias descrições, né? Que agora eu realmente não tenho elas vívidas, assim, na minha mente, para que eu possa realmente estar meditando nessa forma, mas é para que a gente possa estar, assim, obviamente, para o Padre fala que é para o materialista, né? Para uma pessoa que ainda não tem, assim, essa realização do absoluto no seu aspecto pessoal, para que ele possa ver Deus nessa... Ver mesmo, né? Com esses olhos a Deus na matéria, né? Nesse universo. Não é que ele vai necessariamente ver essa forma que foi revelada para a Mãe Ashoda ou para a Ajna, né? Mas é uma forma em que onde quer que ele... O que quer que ele contemple na natureza, ele possa se lembrar do absoluto, né? Nessa forma que é uma manifestação temporária, né? Do absoluto, no sentido de que, enfim, essa manifestação temporária não é uma forma espiritual de Krishna, né? E, portanto, ela é imaginária, assim como a nossa forma do nosso corpo, ela é imaginária, não é real. Nesse sentido, a forma universal não é real também, né? Enfim, porque o nosso corpo é temporário, mas, ao mesmo tempo, ela existe, né? Porém, é temporária. Então, é um processo gradual de realizar que Deus é uma pessoa, né? Vendo ele também nessa forma que é perceptível aos nossos sentidos materiais. Enfim, não sei se respondeu a sua pergunta. Reverências, Gopal. Eu entendi que isso era uma prescrição para outras eras, né? Ele precisou passar por todo esse conhecimento para nos explicar um processo gradual de meditação até chegar no processo de Bhakti dos santos nomes. Não foi isso? Bom, eu acho, assim, que todo esse processo que é trazido nos Vedas, ele pode também ser utilizado em Bhakti Yoga, né? Porque mesmo no Bhagavad Gita, a Ajna, ele vai ensinar a Ajna a vê-lo também nessa manifestação cósmica material, no capítulo A Opulência do Absoluto, né? Ele fala das montanhas, eu sou os Himalaias, enfim, né? Dos peixes, eu sou o tubarão, né? Então, eu sou o sabor da água. Então, assim, né? Porque nós praticamos Bhakti Yoga, enfim, essas informações são importantes para que a gente possa meditar em Krishna antes mesmo de nós desenvolvermos esse estágio de amor espontâneo por Krishna. Então, é um processo gradual, né? Então, nós não precisamos nos privar de praticar essa meditação simplesmente porque nós cantamos os santos nomes, né? Porque se nós estamos contemplando a natureza e nos lembrando de Krishna dessa forma, ou de outras também, né? Que podem vir de acordo com a nossa meditação, nossa compreensão, nossa lembrança, né? Mas não se exclui essa meditação, né? Obviamente que ele estava considerando ali as várias, enfim, o público que estava ali presente, né? Que não estava apto para meditar imediatamente, não eram devotos puros, né? Mas isso também não nos priva, não podemos nos privar, eu acho, de praticar essa meditação se nós estamos lendo o Bhagavata, né? Ela é muito bem-vinda, mas não é o nosso foco, não é o nosso objetivo, certamente. Bom, se alguém quiser complementar, eu acho que a gente já passou do tempo, né? Eu não sei se tem ainda... Só falar alguns segundos. Na Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 1, é discutido justamente essa questão de se meditar ou não na forma universal de Krishna. Então, como já passou do tempo, né? Quem tiver interesse em uma resposta mais detalhada, pode ver o comentário que Brabupada faz no verso 1 do capítulo 12 da Bhagavad Gita. É só isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Brabupada. Obrigado, Brabupada. Bom, é isso. Eu ia ler aqui, mas não vou ler não, porque já passou o horário. Então, é isso. Finalizamos. Muito obrigada, Govinda. Muito obrigada, Prabhu Sarva Balma. Todas as glórias da Shila Prabhupada. Já é, Shila Prabhupada. Hare Krishna. Então, o Mara está falando aqui que podemos encerrar. E, bom, então é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso encontro de hoje. E semana que vem, sábado e domingo, cuidamos continuidade, a partir do capítulo 4. E agora eu não tenho aqui em mãos, enfim, exatamente quem vão ser os próximos palestrantes, mas todos aqui estão no grupo, né? Estão acompanhando a programação. Então, não percam aí. E vamos aproveitar esse diálogo. E lembrando, como o Marais falou, durante a semana, vamos aproveitar, se dentro do possível, ler os significados, né? Releir os versos e significados, para que a gente possa... Enfim, são três capítulos apenas, né? Eu acho que é bem possível, né? Se a gente se focar bem, aproveitar essa oportunidade ímpar aí, esse momento ímpar, para que a gente possa se aprofundar mais e medir no Bhagavata. Tá bom? Hare Krishna. Shila Prabhupada aqui. Já. Boa semana.